Música E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um episódio da nossa série de Construindo uma Cidade E hoje a gente vai estar construindo uma mega loja de roupas aqui na nossa cidade, beleza? Tá muito top mesmo, essa ideia que tá na minha cabeça, velho Eu acho que se eu conseguir fazer igual tá na minha cabeça, vai ficar muito top, velho Eu tô com uma ideia muito louca aqui E bom, eu pintei aqui a coleira do Mitinho aqui de azul, beleza? E também coloquei aqui o nome de Mitinho nele aqui, só para ele não sumir, tá ligado? Então eu coloquei aqui uma name tag para ele não sumir Então agora sempre quando a gente olha para ele aqui, fica aparecendo em cima dele esse nome Mitinho, beleza? Então ele vai me acompanhar aqui porque essa ideia que eu tô aqui na minha cabeça Vai ser muito top da gente fazer aqui na nossa cidade, velho Ó, eu sei que eu ainda tenho que fazer a estação de tratamento de água aqui no nosso rio, né? E eu também tenho que fazer um lugar... Ah, mano, eu tô com umas ideias aqui para terminar esse rio Mas eu não vou estar terminando nesse episódio, beleza? Vai ser só nos próximos aí que virão E outra coisa também Vocês estão me pedindo muito para eu fazer uma loja de carros aí E eu vou estar fazendo, beleza? Só que é uma coisa de cada vez Porque senão a gente não consegue... Velho, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Então a gente vai estar fazendo hoje uma loja de roupas Vocês já me deram essa ideia há um tempo atrás E agora, velho, eu acho que fica bem da hora se a gente fizer uma loja de roupas aqui Eu tô vendo aqui qual que é o melhor lugar para eu fazer essa loja, velho Sinceramente, eu não sei Essa parte aqui, provavelmente eu vou estar fazendo prédios grandes aí de empresas e tudo mais Então aqui não vai ser, velho Tem que ser em outro lugar Acho que eu vou fazer ou do lado do banco aqui Ou do lado da pizzaria lá, galera É, eu acho que eu vou estar fazendo aqui do lado do banco, beleza? Então, para a gente fazer essa loja de roupas aqui Eu vou estar pegando aqui primeiramente uma laje, né? Como a gente sempre faz E também aqui um asfalto para a gente asfaltar a rua Vocês também estão pedindo demais para eu trazer participantes aqui, né? Tanto para essa série quanto para outra série que é a de sobrevivência Vocês estão pedindo para eu trazer participantes E sim, eu vou trazer, beleza? Vou trazer alguns participantes aí para nos ajudar a construir Ô, Mitinho, fica paradinho aí, por favor, mano Que eu tenho que construir aqui Mas, bom, basicamente, velho Vou estar trazendo alguns participantes aí futuramente Nas nossas séries, podem ficar de boa, beleza? Então, como é que eu vou fazer essa loja de roupas? Eu vou estar fazendo ela com aquele suporte de armaduras, beleza? Aquele suporte de armaduras vai ajudar demais a gente a fazer essa loja Então, chega de enrolação, mano Vamos aqui, ó Já começar Eu acho que eu quero fazer uma loja cinza, beleza? Sei lá Com tons de cinza aí E tudo mais A vitrine, velho Eu não sei se vai ser cinza também Eu acho que eu vou fazer a vitrine De vidro transparente mesmo Para as pessoas conseguirem ver As roupas que tiverem expostas aí, né, velho? Ó Eu acho que se eu pular dois blocos aqui Será que vai ficar muito colado? Eu acho que não fica muito colado com o banco, não É, tá de boa, mano Então vai ser aqui dois blocos, beleza? Então Ó, eu quero fazer uma vitrine bem grande Bem... Bem... Que mostre as roupas aqui dentro da nossa cidade Dentro da nossa cidade não, né? Dentro da nossa loja de roupas Então Eu sei lá, velho Eu tô com umas ideias muito loucas aqui E como eu disse pra vocês Se eu conseguir Mano Tanto a loja de carros Quanto a loja aqui de roupas Eu tô com umas ideias muito loucas Pra fazer nas duas aí E, velho Se eu conseguir Fazer o que eu quero Cês vão ver, velho Vai ficar muito da hora Vai ficar muito da hora mesmo São seis blocos que eu fiz lá Três Um Dois Aqui, ó Acho que cês não entenderam nada agora que eu falei Mas é que eu tinha colocado seis fileiras de bloco de vidro Aí eu coloquei aqui do outro lado também Pra ficar simétrico, tá ligado? Então, beleza Fizemos as duas É... Partes aí de vidro, né? Que eu queria fazer Agora eu vou estender Essa vitrine aqui Até um pouco Mais pra... Aqui do lado, ó Eu vou estender até ela Até aqui mais ou menos, ó Vou estender Ela até aqui mais ou menos Vamos fazer aqui do outro lado Igual Só pra ficar simétrico Será que... Eu acho que é assim, ó Eu não tenho certeza não Mas eu acho que agora tá simétrico É, deve tá, galera Então, a gente faz aqui, ó Coloca vidro aqui Aí eu poderia colocar painel de vidro também, né? Seria uma opção Então, provavelmente Eu vou testar aí Se eu vou colocar painel de vidro Pode ser que eu coloque, mano Pode ser que eu coloque Então... Tipo Vamos lá Eu vou ter que deixar o mitinho Mano, eu vou levar ele até aqui assim Pra ele ficar... É... Pra ele não ficar andando Enquanto a gente constrói, beleza? Então deixa ele aí E agora, velho A gente vai ter que fazer as paredes Eu não vou fazer do mesmo tamanho que o banco Porque vai ficar uma loja muito grande Se eu fizer do mesmo tamanho que o banco aqui, velho Então... Eu acho que assim já tá bom, ó Assim já tá bom Porque... A gente não vai ter tanta roupa assim, né? Pra colocar aqui nessa loja de roupas Então... Vamos aqui fazer essas paredes Beleza, galera Agora que a gente já fez as paredes A gente vai ter que vir aqui dentro E quebrar esse chão Pra substituir por outra coisa, tá ligado? Imagina, velho Se a nossa loja tivesse aí chão de... De grama Imagina que estranho, velho Meu Deus, cara Isso inclusive... Inclusive, mano Esse negócio de chão de grama Me deu uma ideia muito louca aqui pra série Não sei se vai dar certo ou não Mas... Mas beleza Ó, vamos quebrar esse chão aqui Desse jeito E eu quero que... Ah, mano Pode ser um chão mais... Mais claro, tá ligado? Tipo madeira clara aqui Deixa eu ver se eu consigo achar É, pode ser essa madeira aqui mesmo Não tem problema Então a gente vem aqui, ó Com a madeira clara E a gente... É... Vai fazendo o chão aqui Dessa maneira, velho Então, galera Já terminei aqui de fazer o chão Inclusive, já coloquei também Alguns detalhes aqui Em cima das janelas Eu coloquei umas lajes de quartzo Nossa, quebrei tudo agora Meu Deus, cara Mas, beleza E aqui embaixo Eu coloquei umas gramas, beleza? Pra dar um ar moderno aí Não sei o que E eu acho que tô ficando... Tá ficando da hora, velho Tá ficando da hora Agora a gente pode fazer a porta assim Desse jeito E a gente pode começar A fazer essa parte de dentro aqui Depois eu faço o teto, beleza? Eu já quero começar aqui A fazer a decoração aqui de dentro, velho Então pra gente fazer isso daqui A gente vai pegar algum tipo de madeira Pra fazer o balcão aqui, ó A gente vai fazer um balcão Onde o pessoal vai pagar aí pelas roupas, né? Então, a gente vem aqui Deixa eu ver se tá de boa É... não Não tá simétrico, galera Não tá simétrico Aqui tem quantos blocos? Deixa eu contar aqui Um, dois, três, quatro Deixa eu ver aqui do outro lado Um, dois, três, quatro Agora tá assim, ó Agora tá simétrico E vamos aqui colocar também Algumas cadeiras, né? Pros atendentes ficarem A gente coloca aqui, ó Uma cadeira aqui Opa É... Vai ter que ser assim, velho Duas cadeiras dessa maneira aqui Beleza? Agora Como é que a gente vai fazer isso, velho? É... vou ter que inventar Vou ter que inventar aqui Tomara que fique da hora Como a gente tá colocando bastante detalhe aqui De quartzo Eu posso colocar Tipo Umas coisas assim, ó Desse jeito Posso colocar tipo Umas coisas assim Desse jeito Vocês já vão entender Pra que que eu tô colocando Escada invertida Dessa maneira Beleza? Então Agora a gente vai utilizar o que Pra colocar as roupas? A gente vai utilizar aqui Os armor stands Beleza? Ou seja O suporte de armadura, velho A gente vai tá usando O suporte de armadura aqui Vocês já vão ver Como que eu vou fazer Essas roupas Então É... vamos colocar aqui também Algumas roupas aqui Desse lado Roupas aqui desse outro lado Também É... É... pode ser aqui também, ó Não tem problema não A gente pode colocar ali também E eu acho que tá de boa, velho Eu acho que é isso daí, ó É basicamente isso daqui Então beleza, galera Fiz o teto Inclusive já fiz também Algumas iluminações Beleza? Então eu coloquei essa lanterna Do mar aqui É... É... Aqui no teto, né? Da loja e tudo mais E bom Agora a gente vai aqui Fazer um tapete Rapidão Só pra preencher Esse espaço que tá faltando aqui É... não sei com qual bloco, velho Mas já que a gente tá usando Só cinza e branco Vamos fazer aqui Um... é... Tapete cinza, né? Só pra ter um tapete mesmo Aí Agora sim, galera Agora sim Tá aqui O nosso tapete A gente já pode até colocar Uma porta aqui É... Mano, a gente vai fazendo tudo Rapidão aqui mesmo Então Beleza Colocamos aqui uma porta E velho É assim que tá ficando A nossa loja, velho É um muito top mesmo Então Agora tá na hora De a gente colocar aqui As armaduras, né? As roupas Basicamente, né, velho Então Vamos aqui, ó Primeiramente Vou colocar aqui Uma armadura de Diamante Né? Então Por exemplo Se você quiser comprar Uma armadura aí Vai tá aqui na loja de roupas Tá ligado? Então É bem top isso daí mesmo E agora vamos Equipar aqui Pé Nesse Suporte Pra armaduras aí Então, beleza Já tem Armadura de diamante Agora A gente pega aqui Armadura de ferro, né? Por causa aqui Vai ser Vai ser a segunda Nossa, velho Vai ser a segunda Que a gente vai Aí É... Expor aqui Aqui na nossa loja Então a gente faz Aqui, ó A gente vai fazendo A mesma coisa Pra todos Os suportes Pra armadura Aqui, tá ligado? Agora Só deve tá faltando A de ouro Né, mano? Então a gente vai aqui É... Colocar Armadura de ouro Imagina Quanto que ia custar, velho Uma armadura de ouro Nossa Cê é louco É... Ia custar muito, velho Então... Não quero nem saber O que for vendido Nessa loja É meu, velho O dinheiro é meu, velho A grana que foi arrecadada Dessa loja aqui Vai ser minha, velho Não tô nem aí, tá ligado? Então Agora por fim A gente coloca Armadura de malha Beleza? Aí você deve tá se perguntando E mais E as outras armaduras? Vocês vão ver Fiquem aí até o final do vídeo Que vocês vão ver O que que eu vou fazer Com as outras armaduras Acho que muitos de vocês Já sabem, né? O que que eu vou fazer Mas, ó Beleza Colocamos aqui Então As quatro armaduras aí A de malha Diamante Ferro E ouro Agora Eu vou tá colocando o resto E eu volto com vocês Pra mostrar Essa loja aqui Então beleza, galera Terminei aqui A loja de roupas Beleza? Ficou bem da hora Na minha opinião E, velho Vou mostrar pra vocês agora Beleza? Bora lá, galera Ó É assim que ficou A nossa loja de roupas Moderna Aí, beleza? Ficou bem da hora mesmo Aqui, ó Eu escrevi Loja de roupas Então, velho Curti bastante Esse design aqui Que eu fiz aqui Aqui fora, né? Então Aqui tem um balcão Onde é o caixa E tudo mais Aí aqui Tem umas roupas, né? Que eu já tinha mostrado Pra vocês Armaduras aí De ferro Ouro E tudo mais Aqui Tem algumas roupas Eu disse pra vocês, né, velho? Que eu ia É... É... Tipo, fazer uma coisa diferente Então, mano Eu coloquei Nossa, velho Nossa, na moral Eu acabei de destruir uma roupa ali Sem querer, velho Ô, coisa chata, velho Mas vocês repararam aí Que tinha Uma roupa aqui, né? Nem lembro de que cor era Mas Eu coloquei aqui roupas de várias cores Tem azul aqui Aqui tinha outra Que eu destruí aqui Sem querer, velho E aqui do outro lado Tem verde A... É... Tem... Vermelho E também preto, beleza? Então tem várias roupas aqui Várias armaduras Bem da hora mesmo Eu curti bastante Essa loja de roupas aqui Espero que vocês tenham curtido também E, velho A gente vai fazer Uma loja de carros também, beleza? Eu tenho um Adam de carros aqui Que vai possibilitar a gente De fazer uma loja de carros, velho Aqui, ó Tem moto Tem carro de polícia Tem vários carros aqui Mas isso Só vai ficar pro próximo episódio Então Já que você tá assistindo o vídeo Até esse exato momento Aproveita e se inscreve no canal, beleza? Se você não for inscrito Você é muito bem-vindo Ou bem-vinda A fazer parte da nossa família aí E... É nóis, beleza, galera? Ah, e se você não deixou o seu like Deixa aí embaixo, beleza? Pra apoiar esse vídeo aqui E... É nóis Valeu, falou E fui, galera Só não se esqueça Jesus te ama Você não deixe Você não deixe Eu te amo